Jornalistas baianos vieram a Alba na tarde desta segunda-feira para participar de um almoço com a liderança da maioria aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. O objetivo do encontro foi apresentar a avaliação dos trabalhos realizados pela situação neste ano de 2019. Vamos ver como foi. No encontro, a secretária de Relações Institucionais, Sibeli Carvalho, representou o governo do Estado e falou do diálogo que tem sido construído entre o governo e a Alba, sobretudo com relação à oposição. O governo, como vem aí, atuando com os deputados da base, com os deputados da oposição, consolidando a nossa democracia, fortalecendo a parte republicana do nosso governador Rui Costa, que entende que os deputados da oposição são legítimos representantes do povo porque foram eleitos e são representantes de forma legítima e nós não fazemos distinção em relação ao tratamento. Existe um debate, claro, de viés bem partidário, ideológico, a gente sabe diferenciar o que é institucional e o que é partidário, mas todos buscam a melhoria da condição de vida do povo baiano. O líder da maioria, deputado Rosenberg Pinto, anfitrião do almoço, avaliou como positiva a reunião e acredita que mais encontros como esses são necessários. Olha, eu acho que foi um encontro extremamente produtivo. O presidente da Assembleia tinha reunido para tratar das questões da Assembleia, aqui para tratar das questões da liderança, com um novo olhar, também com a representação do governo, a secretária Sibeli, da Relação Nacional, que esteve aqui para dialogar dentro de uma transparência muito grande com os diversos jornalistas sobre o que foram as ações do governo e da liderança no ano de 2019. E acho que é algo que nós precisamos repetir. Eu estou pensando, ao invés de a gente fazer uma vez por ano, eu quero ver se a gente faz a cada trimestre um encontro desse com jornalistas. Além dos projetos, outros assuntos foram questionados pelos jornalistas na oportunidade. Eliezer Santos acredita que a aproximação da imprensa com o poder legislativo fortalece a transparência do serviço público. É interessante, a gente já fala com os deputados no dia a dia, mas tem um encontro como esse, aproxima ainda mais, elucida algumas questões. Eu acho que é um espaço de ampliar a transparência da casa também.